Então galera, o primeiro one que eu vou estar mostrando aqui pra vocês é o Armato Se liga nessa model aqui do Armato que top né meus amigos, como vocês podem ver Tá muito realista demais aqui essa model aqui do Armato, olha isso que da hora né meus amigos Muito, mas muito irado mesmo aqui essa model aqui do Armato, ok galera? Como vocês podem ver, eu tô trazendo pra vocês um vídeo onde eu mostro as novas informações Da DLC, do Ben 10 Omniverse para o MCP Finalmente chegou novas informações, então assista esse vídeo até o final Pra eu estar mostrando pra vocês detalhe por detalhe das novas informações, ok? Dessa vez só nós temos aqui uma imagem aqui do Armato, mas só que como vocês podem ver Ele tá com uma pose diferente Essa pose parece que ele vai estar contra-atacando alguém né, seu oponente Olha isso que irado né meus amigos Muito, mas muito bonito mesmo aqui as mecânicas aqui dessa model Esse tom de cor, achei irado demais aqui o Armato, ok meus amigos? Se vocês quiserem conferir um vídeo onde eu mostro pra vocês informações dessa Adon Vai tá aparecendo aqui no card, ok galera? Assista esse vídeo primeiro pra depois vocês estarem assistindo Esse vídeo onde eu mostro pra vocês informações dessa DLC, ok? Temos aqui o diamante, como vocês podem ver é uma modelagem muito irada aqui ó Bem realista demais, olha isso que top Como vocês podem ver meus amigos não tá aparecendo aqui direito aqui o pé dele Mas só que deve tá aparecendo aí na tela uma imagem, ok galera? Uma imagem aqui do diamante que eu peguei aqui, se liga nessa imagem Como vocês podem ver tá dando pra ver melhor que essa model aqui do diamante Muito bonito mesmo aqui, essa modelagem aqui do diamante Imagine quando o Criado Doado adicionar os poderes e já colocar direto essa modelagem aqui do diamante Do Armato, direto no Minecraft né galera? Seria muito irado mesmo Esse é o diamante e também nós temos aqui o Arraia Jato do Ben 10 Omniverse Lembrando meus amigos, o Arraia Jato não apareceu no Ben 10 Omniverse Mas só que o Criado Doado vai tá adicionando o Arraia Jato Aliens que provavelmente não apareceram Provavelmente ele vai tá adicionando nessa DLC da Ado do Ben 10 Omniverse Ok galera? Nessas novas informações chegaram 3 novos aliens e 1 vilão, ok? Como vocês podem ver o vilão é o Doutor Animal Curtiu bastante aqui essa model aqui do Doutor Animal né? Bem top mesmo aqui essa modelagem aqui dele Como vocês podem ver esse Doutor Animal é o Doutor Animal lá do futuro né? Numa realidade lá no futuro que aparece lá no Ben 10 né? Muito top mesmo aqui esse corpo aqui de gorila aqui do Doutor Animal Ok meus amigos? Como vocês podem ver galera esse vídeo foi bem rápido Tô trazendo aqui pra vocês correndo aqui informações dessa nova Ado do Ben 10 Omniverse Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram deixa o seu like que vai tá fortalecendo demais aqui o canal Se inscreve no canal e ativa o sininho Pra vocês não estarem perdendo nenhuma informação Ou quando essa Ado lançar para o nosso Minecraft para todos Eu vou tá trazendo um vídeo correndo mostrando pra vocês aqui essa Ado Ok meus amigos? Muito mas muito obrigado por vocês assistirem esse vídeo até aqui Um grande abraço, fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu, falou e tchau 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 Tchau